Ninguém nessa vida pode afirmar que é bem sucedido se a sua vida é baseada em coisas e pessoas. A vida que Deus deseja para os seus filhos é completa, porém muitos não vivem essa vida. São fracassados, fracassados espiritualmente e nos objetivos da vida. E o principal motivo é porque não receberam o Espírito da Fé. E antes de eu receber o Espírito da Fé, eu vivia uma vida sentimental, fracassada, eu estava desempregada, eu tentava um trabalho, mas também não conseguia. Quando a pessoa não tem o Espírito da Fé, a ansiedade, as preocupações e o medo influenciam o desenvolvimento da sua vida. Eu queria ser uma mulher de sucesso, eu queria ter uma independência financeira, mas eu não sabia como. E eu vi os meus sonhos assim, indo por água abaixo. O Espírito da Fé nos move para a frente e nos torna vencedor e bem sucedido em tudo. E depois que eu recebi o Espírito da Fé, os meus sonhos se tornaram realidade. Hoje eu tenho essa vida bem sucedida. Hoje eu tenho um casamento feliz. Hoje eu tenho o meu próprio negócio. Hoje eu tenho uma vida estável. Aquilo que eu sempre sonhei, hoje eu conquistei. Então, tudo isso veio através do Espírito da Fé.